para obrigar presos e nem oferece condições de trabalho para os policiais. Em julho passado, esta mesma delegacia foi interditada. Coloca no ar, coloca no ar. A placa bem na entrada está clara. Aqui não pode ficar mais presos, pelo menos por enquanto. A interdição da cela improvisada da delegacia de plantão da Zona Sul já era prevista. Já se esperava que a vigilância sanitária freasse a entrada de mais presos em local extremamente desumano. A delegacia esteve lotada até o final da tarde desta segunda-feira. Mas devido à interdição, aos poucos, os detentos foram sendo levados para outras unidades. Ficou um vazio que pouco se vê por aqui. Os grilhões que servem para algemar os suspeitos e o cheiro que incomoda quando ficamos mais de 10 segundos no local. 20 presos, 25, 30 presos. Todos eles não pensam em outra coisa, trancados nesse pequeno espaço. Alguns até conseguiram fugir, usando aquela grade externa. Outros tentaram de todas as formas, mas foram barrados pela própria carceragem, pela própria parede. Na semana passada, os agentes ameaçaram suspender as atividades, caso o problema não fosse resolvido. Mas ainda esperam soluções até a quinta e podem dar início a algumas manifestações. Hoje é terça, amanhã é quarta, até quinta nós poderemos ter mais detalhes, como principalmente eu não acredito de que hoje se prender mais alguém flagrante, não fique na delegacia. Até porque mesmo assim com as leis não são cumpridas do jeito que tem que ser, estou com os agentes policiais. Tem que estar cuidando de preso não, meu irmão, tem que estar cuidando de preso não. Tem que estar na investigação, tem que estar cuidando de preso, é agente penitenciário. Aliás, falando em agente penitenciário, daqui a pouquinho um agente penitenciário foi preso com droga, com celular, com chip, dentro de Alcaçuz. Foi, daqui a pouquinho. E o sindicato já emitiu até uma nota dizendo que não concorda com isso não, mas quer que o caba tenha direito de resposta, de se defender, direito de defesa. Um agente penitenciário.